Pai querido, Deus de poder, em nome do Senhor Jesus Cristo Nós queremos exaltar o Teu nome E glorificar o Senhor, meu Deus Porque não há Deus maior, Senhor Não há Deus melhor Não há Deus tão grande, Pai, como o Senhor Que criou o céu, a terra, o mar, o sol As estrelas e tudo que há nela, Pai Oh, Jesus, como o Senhor é bom Aleluia Não há Deus maior Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Aleluia Não há Deus tão grande como o nosso Deus Criou o céu, criou a terra Criou o sol e as estrelas Tudo Ele fez Tudo criou, tudo formou Para o céu, para o céu Para o céu, para o céu Para o céu, para o céu, para o céu, para o céu, não há Deus do céu como o seu, não há Deus maior Não, não há Não há Deus Melhor Você crê nisso? Não há Deus Tão grande Como nosso Deus Você pode se colocar em pé Por gentileza e cantar Não há Deus Não há Deus Maior Não há Não há Deus Melhor Não há Deus Tão grande Você pode levantar as suas mãos E adorar a Jesus Como nosso Deus Criou o céu, criou a terra Declare isso Criou o céu Criou o sol E as estrelas Tudo ele fez Tudo ele fez Tudo ele fez Tudo ele fez Tudo criou Tudo formou Para o céu Para o céu Louvor Para o céu Para o céu Louvor Cristo meu irmão Em nome de Jesus Vamos começar a orar Nesse momento Eu gostaria que você Fizesse agora Desse louvor O momento de você Orar a Deus De você adorar ao Senhor De você glorificar No nome de Jesus Vai falando com o Pai Vai dizendo para ele Quanto ele é importante Para você Vai dizendo para ele Quanto você depende dele Vai dizendo para ele Quanto você é grato a ele Por tudo que ele fez Desde o ventre da sua mãe Você estava ali Lutou Antes de chegar ali Lutou Com milhões e milhões De espermatozoides E chegou primeiro Ah meu irmão Em nome de Jesus E você está aqui Talvez muitas pessoas Têm dito que você Não vale nada Que você não vai chegar Que você não vai conquistar Que você é um derrotado Meu irmão É mentira do diabo Porque Satanás E os anjos deles Dele Meu irmão Não tem mais poder Não tem mais alegria Não tem mais paz Oh meu querido O fim deles É queimar no enxofre Esse é o futuro De Satanás Mas o seu futuro Meu irmão Sabe qual é? É andar nas ruas De ouros Ruas de ouro Com a sua família Meu irmão Em nome de Jesus O seu esposo A sua esposa Os seus filhos Toda a sua família Assim como nós Iniciamos esse louvor Dizendo Que eu e minha casa Serviremos ao Senhor Oh meu irmão Ergue sua voz Isso Vai falando com Deus Mergulhe mais Na presença do Senhor Saia do ardeiro Saia meu irmão Em nome de Jesus Vai mergulhe No sobrenatural do Senhor Deus tem bênção Pra você Deus tem bênção Pra sua casa Oh Espírito Santo De Deus Nós queremos Te adorar Nós queremos Glorificar e exaltar O teu santo nome Vai em nome de Jesus Visita cada lar Que aqui está Visita meu Deus Em nome de Jesus Nos hospitais Visita meu irmão Esse irmão Que está no hospital Senhor meu Deus Precisando de um transplante Senhor de rins Oh Pai Um transplante de coração O Senhor é poderoso Meu Deus Pra fazer o mais Oh precisando Senhor meu Deus Operar meu Deus Os olhos Oh meu Deus Fazer um transplante Da córnea Mas o Senhor é poderoso Pra fazer o mais Assim como aquele irmão Que deu testemunha aqui Deus Dizendo o Senhor Meu Deus Que não vai precisar Mais operar Ele foi curado Oh Pai O Senhor está passando aqui Oh meu Deus O Senhor está passando aqui Está passando no lar também Ah meu irmão Em nome de Jesus Não perca esse momento Não perca esse momento Da visitação Momento que Deus Está operando Sobre a sua casa Ele tem as suas formas De operar no culto Ah meu irmão E o Espírito de Deus Está trabalhando Assim meu Deus Como aquela mulher Do fluxo de sangue Que sofria De hemorragia Por doze longos anos Mas Senhor Quando ela ouviu falar Que Jesus estava passando Oh meu Deus Ela enfrentou tudo Ela enfrentou todos Para tocar na orla de Jesus E quando ela tocou Na orla de Jesus A hemorragia cessou Ah meu irmão A hemorragia cessou O que que está passando Te adoramos A sua casa Levanta as suas mãos O mais alto que você puder Cantar e cante Para o seu louvor Para o seu louvor Para o seu louvor Para o seu Imagina a sua casa toda aqui cantando isso Declare Declare Para o seu louvor Adora Jesus Adora Jesus Adora Jesus Para o seu louvor Para o seu Para o seu Foi para o seu louvor Aí